Música Gente, como estáis? Alô povo do Brasil e do mundo! Vamos a cantar a ritmo de... Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus é vida e felicidade É alegria que se pode desfrutar Jesus é força e liberdade É alegria de quem muda pra amar Jesus de Nazaré 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 Jesus é luta e verdadeira paz É inquietude e também tranquilidade É vinho, Jesus é pão É alimento que na vida ao coração Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Todo o mundo, todo o mundo Todo o mundo aí, vai Todo o coração, todo o coração, todo o corpo Ao ritmo de... Clap your hands Jesus e Nazareth 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 Deus abençoe a todos! Gente, feliz dia! God bless you! Unde pod your eyes He regimented us It is a catastrophe